Arte Fácil Então, primeiro de tudo, iremos desenhar um mariquim com um colar maravilhoso! Uau! A seguir, vamos desenhar uma bolsa de mão! E agora uma listrada! E uma com o coração no meio! E agora poderemos pendurar nossas roupas! Vamos desenhar cabides e vamos pendurar um adorável vestido com listras! E no cabide do meio iremos desenhar um vestido com um coração! E nesse aqui também iremos desenhar algumas listras porque nós amamos listras! E um maravilhoso vestido de festa! Listras verticais neste também! Bem, vamos desenhar sapatos! Nossos sapatos para a noite! Umas botas também! Que tipos de sapatos você tem no seu closet? Um chapéu... E um óculos! E agora os pés! Certo, agora é hora de pintar! Vamos pintar as bordas de amarelo! Que cor dourada brilhante linda! Muito linda mesmo! E agora com o roxo para os pés! Vamos pintar o manequim a seguir! Vamos usar o preto para destacar o colar! Vamos usar o azul dentro! E um adorável dourado para a corrente! Um lindo verde para o meio da nossa bolsa de mão! E o rosa para o resto! E agora vamos usar o turquesa para a nossa bola listrada! Vamos usar o vermelho para a primeira listra e depois o verde! Qual cor iremos usar a seguir? Roxo! Que ótima ideia! E o amarelo! Uau! Que cor linda! E o verde para a próxima! Lindo e brilhante! Azul para a parte de cima! E uma bolsa! E o rosa para a alça e o coração! E o amarelo para o fecho! E agora para o vestido! Usaremos o roxo para as listras! E o rosa! Olha só essa combinação de rosa com roxo! Fica fantástico! Amarelo para o cinto do meio! Que perfeito! E com o vermelho pintaremos as mangas, o coração e as listras! E para as outras listras! E com o amarelo no meio e para as listras de baixo! E para as outras listras! E o azul para o cinto deste aqui! E o rosa para o próximo vestido! Veja que você pode se divertir e usar a cor que quiser para os vestidos! Ou só uma cor se quiser ou muitas outras lindas cores! Você também pode colocar formas diferentes com listras em direções diferentes, horizontais, diagonais, com flores... Você pode usar muitos enfeites! Seja criativo! Use sua criatividade e divirta-se! Bem, vamos pintar os sapatos com o rosa e o azul lindo! Lindo! E com o amarelo, lindas listras e o azul! E as botas rosas! Por que não? Agora é a vez do nosso lindo chapéu verde! Verde e rosa combinam! E por último, mas não menos importante, de vermelho para o nosso óculos! E de azul dentro! E agora nós temos um lindo closet fashion! Uhlalá! Olá, crianças! Adivinhem só! Nós iremos desenhar um dinossauro hoje! Isso mesmo! Vamos começar com os olhos! Dois pequenos círculos, duas sobrancelhas, um pequeno chapéu! E agora vamos desenhar o corpo! E a parte do pescoço? E as patas? Isso! E os detalhes? Isso mesmo! E os detalhes? E a parte do pescoço? Bom trabalho! E algumas listras no chapéu! Bochechas rosas, uma boca sorridente, o nariz... E nós daremos uma festa! Nós temos bexigas! Porque eu acho que hoje é aniversário do dinossauro! Fantástico! Isso! Algumas flores para decorar! Uau! O que você mais gosta para decorar um dinossauro? Talvez chapéus? Ou estrelas? Agora vamos pintar! Primeiro o dourado! E com roxo para o chapéu! E nós iremos fazer essas listras coloridas com certeza! Eu adoro esse chapéu! Vermelho para a língua! Azul turquesa para a última listra! Agora vamos usar o rosa para as bochechas! E para as flores! E o verde para a parte do corpo! Você sabe muitas coisas sobre os dinossauros? Você sabe os nomes dos dinossauros? Que tal... Tiranossauro Rex? E que tal... Estegossauro? Branquiosauro! Vocês conhecem mais algum? Piderodáctilo! Há dinossauros voadores! Dinossauros aquáticos! Dinossauros terrestres! Dinossauros carnívoros! Dinossauros herbívoros! Existem diversos tipos de dinossauros! Isso! O dourado! E os dedos marrons! E o amarelo para o meio das flores! Agora é hora de colorir as bexigas! Começando com o vermelho! Ai que lindo! E o amarelo? Que cor devemos pintar a nossa terceira bexiga? E que tal... Roxo! Uma ótima cor! E pronto! E com a cor turquesa para os detalhes finais! Voilá! E você tem um fantástico bebê dinossauro! E crianças, vocês gostam de música? Vocês gostam de instrumentos musicais? Bem, hoje nós iremos mostrar a vocês como desenhar e pintar um xilofane brilhante! Comece desenhando um monte de retângulos! Isso mesmo! Dois retângulos com dois longos lados e dois lados curtos! Neste desenho, alguns retângulos serão menores que os outros! E nós iremos unir eles com um longo, longo formal oval por todos eles! Eles parecem grandes palitos! E agora, nós iremos desenhar círculos dentro de cada retângulos! Mais círculos, de um lado para o outro, e em cima e embaixo! E abaixo, iremos desenhar alguns palitos com círculos nas pontas! Pronto para pintar! Comece com o vermelho! Nós iremos pintar o primeiro retângulo, tomando cuidado para não pintar fora dele! Que lindo! Você toca algum instrumento? Que instrumento você toca? A seguir o amarelo! Se você não toca nenhum instrumento, este não é um ótimo instrumento para aprender? Você tem um instrumento musical favorito? Eu amo o xilofone! Eu amo o som que ele faz! É simplesmente lindo! A seguir o rosa! É divertido os sons dos instrumentos, não é mesmo? Você sabia que o xilofone é um instrumento de percursão? Isso mesmo! Eles são da mesma família dos instrumentos que vêm as baterias! Verde! Para o próximo! Mas este é um instrumento de percursão e você pode tocar ele! Uau! Ele parece fantástico! Ele está quase pronto! Qual cor nós devemos pintar a nossa última parte? De roxo! A minha favorita! E a sua? Qual é a sua cor favorita? Eu simplesmente amei essa cor brilhante e você? Pronto! E agora vamos pintar o círculo de prata! Só mais três! E pronto! E agora por dentro nós viramos o marrom e ficará igual a madeira! No xilofone esses palitos estão colectando entre eles todos juntos! Eles são feitos de madeira e os círculos do meio são feitos de metal! Vamos para as baquetas! Nós iremos o amarelo para os círculos das pontas! Qual cor nós devemos pintar as varetas? De azul! Ah, eu adoro esse tom de azul! E você? E agora nós temos o nosso lindo e brilhante xilofone para tocar! Vamos lá! Toque ele! Uhlalá! Hoje nós iremos desenhar um lindo e maravilhoso sapato de salto brilhante! Vamos começar a desenhar o detalhe do coração! Agora vamos fazer o contorno do sapato! A ponta dele... A linha para cima... E a parte de trás! Agora as bordas... Dentro... Algumas listras... E o nosso salto! Certo? Hora de pintar! Vamos começar com um lindo pêssego para a parte de dentro! Pintando assim... Pintando assim... Agora... Um amarelo brilhante! Uau! Olha isso! Olha como está ficando dentro! E depois... As bordas! Pintando ao redor do coração com cuidado! E o nosso coração é claro que será vermelho! Bem, você não precisa usar vermelho! Você pode usar qualquer cor que quiser! E a seguir o roxo! Nós iremos pintar cada listra de cor diferente... Como o sapato de salto de arco-íris! E a seguir o verde! Você pode usar cores diferentes... Formatos diferentes com a mesma cor... Ou a mesma cor dependendo do seu gosto! O vermelho ficou adorável! A seguir o azul! E o rosa! Vamos colocar o rosa... Em cima e embaixo nessa parte... Ótimo! O verde a seguir! E pronto! É hora de pintar o nosso salto! De azul royal! De um lado pro outro... E pra cima! Pronto! Foi fácil, não é mesmo? Que sapato maravilhoso! Eu iria adorar ter um igual a esse no meu guarda-roupa! Ei, crianças! Adivinha o que é isso? Isso mesmo! É uma baleia! É isso que iremos desenhar e pintar hoje! Vamos começar contornando! Assim! E vamos fazer os detalhes! A barriga! A nadadeira! Agora faremos as linhas! Linhas curvadas... Linhas curvadas... O rosto... As bochechas rosadas... E as gotas de água que saem do buraco! Três gotas! Que lindo! Vamos pintar! Começando com o azul turquesa! Vamos pintar o nosso lindo corpo da nossa baleia! Você alguma vez já viu uma baleia? E que tal nos filmes? Você conhece alguma história que tem alguma baleia nela? E que tal... O Jonas e a baleia? Você conhece? Ele é engolido por uma baleia e sobrevive lá por um longo tempo e depois ele consegue sair de dentro dela! E que tal... Frio Willy! Aquela que consegue voltar para sua família no oceano! Vamos pintar com muito cuidado no rosto! E pronto! Essas gotas de água podem ser azul turquesa também! Com o rosto agora, será para as bochechas rosadas, é claro! E com o roxo, vamos pintar o buraco que sai a água e as listras da barriga! E com o verde, nós iremos fazer um arco-íris na barriga dela! Por que não? Excelente! Vamos para o amarelo! Com que cor você costuma pintar a barriga das suas baleias? Vermelho! Ótimo! E nós temos... Uma linda e brilhante baleia! Que nada para cima e para baixo no oceano azul! Uau! Olá, crianças! Hoje nós iremos ensinar como desenhar uma linda e brilhante motocicleta! Isso mesmo! Você alguma vez já andou de motocicleta? Nós vamos começar desenhando a roda! Essa motocicleta será desenhada com diferentes formas geométricas. Linhas curvas, retângulos, círculos, todos eles juntos formam a nossa motocicleta! Agora, se você achar que é muito complicado e achar que tem muitos detalhes no jeito em que estamos desenhando nossa motocicleta, você poderá sempre simplificar e fazer uma versão simples, ou pausar o vídeo e copiar cada parte, fazendo passo a passo, um por vez! Nós iremos fazer a parte da frente exatamente da mesma forma que a parte de trás! Então, vamos pintar! Nós iremos usar um lindo preto na roda! E dentro irá ser roxo! E verde! Nós iremos pintar cada parte da roda de turquesa! Alternando com o amarelo! Que lindo! A roda da frente pode ser exatamente igual! Você pode ser criativo nessa hora e usar as suas cores favoritas, alternando ou usando a mesma! Tudo depende de você! Agora, nós iremos usar o dourado para fazer alguns pequenos detalhes na nossa motocicleta! E o vermelho! Roxo, minha cor favorita! Você não achou a parte de trás da motocicleta parecida com foguete espacial? Que está pronto para decolar para o espaço! Um lindo brilhante verde usaremos aqui! Essas cores combinadas ficam lindas, vocês não acham? Que lindo! Vamos seguindo a linha curvada até em cima e a seguir o azul turquesa! Então, escolha as suas cores, escolha onde colocá-las! A parte boa de colocar vários detalhes no nosso desenho, que nós teremos várias opções para usar diferentes cores! E usar o dourado, roxo, azul... E estamos fazendo uma linda motocicleta! E por último, mas não menos importante, vamos usar o amarelo! Essa cor realmente combina com outras cores mais claras e escuras! E pronto! Bom trabalho, crianças! Isso é incrível! Uau! Olha a nossa motocicleta! Ela é a melhor do mundo! Vamos dar uma volta! Olá, amigas! Hoje nós iremos aprender a pintar e desenhar uma sala de estar! Isso mesmo, um lindo lugar começando com um sofá! Nós temos que fazer um lounge desse, não é mesmo? E pra esse lugar nós iremos começar com um sofá lindo retrô! Maravilhoso! A seguir, vamos fazer um quadro na parede! Talvez uma pintura, um retrato, o que você acha? Finalizando a moldura... Isso! Um retrato de montanhas! Lindo! Vamos fazer um par de luminárias na parede deste lado do quadro, eu acho! Cores lindas ali! Saindo da parede, o que mais faremos nesta sala? Já sei que tá um vaso de plantas! Um vaso de plantas sempre fica fantástico! E que tal dois? Um de cada lado do nosso sofá! Nós podemos fazer outro tipo de planta neste outro! Talvez você possa desenhar algumas flores! Eba! Vamos pintar! Com o amarelo primeiro, vamos pintar algumas listras em cima e embaixo! E com o rosa dentro! E a seguir usaremos o prato para essas partes! E vermelho para as partes coladas na parede! Vamos fazer a outra luminária exatamente igual! Você fez algum tipo de luminárias assim? Ou talvez fazer uma luminária de mesa! E aqui nós temos umas luminárias de parede! E com o rosto nós iremos pintar a moldura do nosso quadro de montanhas! E azul para o céu porque é um lindo dia ensolarado! Tenha cuidado pintando ao redor do sol! E os nossos triângulos que formam as nossas montanhas! Pronto! E agora faremos o sol amarelo! E lindas montanhas verdes! Porque as nossas montanhas estão na floresta! Talvez você possa colocar neve no topo das montanhas! Talvez um pôr do sol! Isso! E também usaremos o verde para as nossas plantas! E o lindo dourado para a borda do vaso e o marrom embaixo! Vamos fazer o nosso sofá a seguir! Usaremos o vermelho para a parte de cima! Seguido pelo azul turquesa para o assento! Uau! Que linda combinação de vermelho e azul brilhante! Qual cor eu devo usar para a parte de baixo e para os braços? Hum... E que tal o amarelo? Ele ficará fantástico ao lado do turquesa e do vermelho! Talvez o nosso sofá poderia ter algumas almofadas nela também! Pernas roxas! E finalmente a nossa planta será verde! Com linha Zig-Zag Zig-Zag! Se você quiser você pode usar diferentes tons de verdes misturando as cores na mesma folha! Dourado para a borda! Dourado para a borda! E marrom para a base! Você também pode fazer um papel de parede se quiser! TARAM! PRONTO! Nós temos uma linda sala de estar! Que adorável! É um papagaio! Olá! Como você está hoje? Ei, vamos desenhar um! Vamos começar desenhando a língua e o bico! Agora vamos desenhar o rosto e a parte do corpo! Algumas pernas na cabeça, sobrancelha! Agora as asas, com vários formatos ovais! E a juntando com o corpo! E outras linhas curvas! Com longas e longas linhas curvas! Uau! Tão simples e tão fácil! A outra asa... De novo, mais linhas curvas! Excelente! Mais uma fileira... Uau! Olha isso! Que lindo papagaio! Agora vamos fazer as pernas! Vamos fazendo assim, dessa forma! Vamos fazer a perna unindo ao pé! Três dedos... Perfeito! Vamos para a outra perna! Do mesmo jeito! E... as unhas dos dedos! Um, dois, três! Excelente! Ah, vamos fazer o rabo! Com várias linhas longas para o rabo! Várias linhas! Unindo-as ao corpo... Penas curtas... E pronto! Ótimo! Vamos pintar! Começando com o vermelho! Sim, usaremos o vermelho para a primeira parte das penas! Linhas curvas entre elas! E vamos pintar as pernas com a mesma cor! Sim, vamos fazer combinando! Por que não? E a outra asa! Curva, curva, curva... E... reto, seguindo a linha! E a seguir, vamos pintar as pernas da cabeça ao redor da cabeça! E o corpo! O nosso lindo papagaio! Aqui vamos nós! Oh, sim! Pintando e vamos usar o amarelo! Usaremos o amarelo para o bico! Muito, muito legal! E esse adorável pêssego rosado para a boca! E esse rosa brilhante para a língua! E com o verde a seguir, vamos usar no rosto! Tenha cuidado ao rodar do olho! E o amarelo será usado na segunda fileira de penas das asas! Está tão lindo e combina com o bico! Eu gostaria de pintá-lo novamente na semana que vem! Oh, eu amo esse papagaio muito! Eu gosto desses toques finais brilhantes! Olha isso! Vamos usar o roxo para a terceira fileira de penas das asas? Vamos continuar combinando, é claro! Você tem um pássaro favorito? Ah, eu amo tucanos! Eu os acho muito legais e adoro a cor dos bicos deles! O papagaio é tão legal quanto! Eu amo o que eles podem falar! Eles aprendem palavras para falar e isso é incrível, não é mesmo? A seguir, com azul claro para o nosso rabo! Topo do rabo pode ser azul! Eu posso dizer que essa é uma das minhas cores favoritas! E o amarelo para a primeira fileira do rabo! Vamos usar o rosa a seguir! Para a nossa segunda e longa listra! O verde para a terceira! Qual cor eu devo usar para a última? Hum, que tal o roxo? Sim, para combinar com as asas! Que lindo! Agora o marrom para o resto das pernas e pés! Marrom claro! Cor de chocolate, usaremos o escuro para as unhas! Lindo! Uau! Agora nós temos um lindo e brilhante papagaio colorido! Rá, rá! Olá, amigo! Eu sou um papagaio colorido! Olá, amigos! Veja a minha linda casa! Vamos desenhar começando com um triângulo para o telhado! E deve ser um grande triângulo! Depois, desenhe embaixo um grande retângulo embaixo e um retângulo menor dentro! E um círculo para a porta! Um pequeno círculo para a maçaneta da porta! E um pequeno retângulo com linhas cruzadas para a janela! E agora vamos fazer algo no jardim! Vamos desenhar uma árvore! Com um retângulo e uma forma oval em cima da árvore! Um círculo e pequenos triângulos em volta para o sol! Veja estes raios! E pronto! Isso foi tão fácil! É hora de pintar! Com um verde para a nossa adorável árvore! Você viu que com alguns formatos diferentes, nós podemos fazer um ótimo desenho! Você pode fazer a sua casa maior, menor, com mais janelas, mais portas do jeito que quiser! Um marrom para o tronco da árvore! Quais coisas vocês têm no jardim de vocês? Talvez algumas flores e gramas! Agora o vermelho para o telhado! Uau! Eu iria adorar ter esse vermelho brilhante no telhado da minha casa! Mais um pouco! Pronto! E agora o amarelo! E para o meio da nossa casa, iremos usar um amarelo brilhante! E agora o rosa! Lindo rosa para as janelas de cada lado! A seguir usaremos o azul! Acho que vai combinar com o rosa! O azul e o rosa ficam ótimos, não é mesmo? O roxo agora! Para a porta! Uau! Minha cor favorita! Pintando ao redor da maçaneta! De um lado para o outro e pronto! A maçaneta da porta pode ser verde! Isso! Por último, mas não menos importante, um sol dourado! Raios dourados ao redor! Maravilha! E o amarelo para a parte de dentro! Maravilha! 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 de fazer, é só fazer algumas linhas curvas de um lado e do outro. E uma linha curva aqui atrás de um lado até o outro. Duas moitas de cada lado. E uma palmeira! Êêêê! Uma linha de um lado. Linhas curvas do outro. Alguns círculos que são os cocos. E algumas linhas ovais para as folhas. Que lindo! Vamos fazer mais um. Super fácil de fazer e está fantástico! Você não acha? Faremos três cocos e folhas grandes da palmeira. Ei, você gosta de palmeiras? Eu também! Algo nelas me faz ver algo realmente exótico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis delas! Ótimo! Vamos desenhar uma rede entre as palmeiras. Fazendo linhas curvas lado a lado. Você alguma vez já deitou em uma rede? Ai, é tão relaxante! É maravilhoso! Vamos desenhar cordas nas palmeiras. E agora é hora de pintar! Eba! Amarelo para o sol, é claro! Menos as bochechas e a boca. Nós iremos usar o dourado agora, no lado de fora. Rosa para as bochechas e o vermelho para a língua. E finalmente o pêssego para a boca. Que sol perfeito! E o turquesa para as nossas nuvens. É claro! E por que não? Ou elas podem ser brancas. Este é o seu desenho. Você pode pintar com a cor que você quiser. E eu amo turquesa! E o verde a seguir para as folhas das palmeiras. Para todas as seis de cada lado das palmeiras. E agora a outra. Três, quatro, cinco e seis! É isso aí! Ótimo! Com o marrom agora, nós iremos pintar o tronco. Lado a lado, lado a lado, super fácil, lado a lado. E a outra árvore. Isso é tão terapêutico! Eu amo pintar! E você? E agora vamos usar o marrom escuro para os cocos. E o verde de novo! Vamos pintar uma listra! E a próxima listra de rosa! Uau! Olha pra isso! Tão vibrante! Amarelo! Um lindo reflexo do sol lá! De roxo! Minha favorita! E para as cordas vermelho! E com o pêssego faremos a areia! É um lindo pêssego rosado, rosado! Olhe para a areia brilhando sob a luz do sol! É tão lindo! Eu amaria deitar nesse sol desta praia e você não? Uau! Vamos fazer um castelo na areia! Isso seria divertido, não é mesmo? O que você gosta de fazer quando vai para a praia? Você sabe nadar? E que tal surfar? Vamos usar o azul agora para a água! Que linda e cristalina a onda azul! Para cima e para baixo! Tão relaxante! Ah! Muito bom! Ei! Será que tem algum peixe lá? Talvez tenha alguma estrela do mar na praia! Vamos pintar todo o nosso oceano! E pronto! Vamos pintar de verde! Vamos pintar com o verde as nossas moitas! É muito legal desenhar coisas no final do nosso desenho, como moitas ou outras coisas assim no final da nossa praia! Vamos para os chinelos com a cor rosa para as correias! E o amarelo para a sola! E agora vamos para o vermelho! Para pintar a lista da esteira de praia! Eu acho que o amarelo ficará perfeito ao lado do vermelho! Quanto mais brilhante, melhor! O que você acha que vai ficar melhor na última lista? Sim, o roxo! Sim, que ótima escolha! Vamos usar mais amarelo agora! Nós iremos pintar o nosso baldinho de praia agora! E de turquesa, para combinar com o mar e as nuvens! E para fazer a água dentro! E o rosa para o resto do balde! E a alça! Vamos usar o verde! Sim! Viu? Nós usamos as mesmas cores várias e várias vezes em nosso desenho, para que elas possam combinar perfeitamente juntas! Agora vamos pintar as pedras de marrom! E a nossa estrela do mar será rosa! Absolutamente linda! Olha isso! Um dia na praia! Olá amigos! Hoje nós iremos aprender como desenhar frutas! Isso mesmo! Qual é a sua fruta favorita? Eu amo cereja e vamos começar com elas! Desenhando parte por parte da cereja! Parece até um coração só que um pouco mais redondo! Desenhando neste formato um pouco desta forma em folhas! Não é fácil? E agora alguns longos formatos para banana para fazer o cacho! São três no cacho! A próxima é uma maçã! Elas são bem parecidas com o formato da cereja, mas é claro que muito maior! E em formato redondo! E não é assim mesmo que elas são redondas? E também um pedaço de uma melancia! E isso mesmo! Ela é redonda, com um triângulo no topo e com sementes! E por último, mas não menos importante, um cacho de uvas! Começando com o zigue-zague das folhas e alguns círculos lado a lado... Bem desta forma! E pronto! É a hora de pintar! Uau! Com a cor verde primeiro iremos pintar as folhas de todas as cerejas! E de vermelho! Você gosta de cereja? Eu também! Lindo! A seguir nós iremos pintar as bananas! De amarelo, pois as bananas elas são amarelas! Você alguma vez já experimentou banana com mel? É maravilhoso! Especialmente na vitamina! Marrom para as pontas das bananas! E as pintas! E agora o verde para as folhas da maçã! E o vermelho para a nossa maçã! É claro que podemos pintar as maçãs de diferentes cores! Então você pode escolher as cores que quiser! Mas eu vou escolher a suculenta cor vermelha para a maçã! Então, agora é hora de pintar a folha da nossa pera! Eu vou usar o verde claro para a nossa pera! Tomando cuidado para não pintar as bordas pretas! E está pronto! Vamos lá! A seguir o vermelho! Para a parte do meio da nossa melancia! Ai que delícia! Eu adoro comer melancia nos dias de calor no verão! E de verde é aqui! Por último, mas não menos importante, vamos pintar o nosso cacho de uvas de roxo! E as uvas também existem de cores diferentes! Vermelho, preto, verde, claro, escuro! E você pode pegar e escolher qual preferir! Eu gosto das escuras, porque elas são as mais doces! Mais um para colorir! E agora vamos pintar as folhas! Que linda folha temos aqui também! E lá vamos nós! Nós pintamos e desenhamos essas frutas! Você pode tentar em casa! Você pode tentar pausando o vídeo de uma vez ou outra! Boa sorte! Ei! Hoje nós iremos desenhar uma flor! Vamos fazer ela rosa! Linda! Você gostaria de tentar? Pegue o giz e o desenho! Hora de desenhar! Vamos desenhar um círculo no meio! E alguns círculos formando as pétalas ao redor! Cobrindo, cobrindo, cobrindo ao redor! Vamos fazer um rosto sorridente! Um círculo para os olhos! Um sorriso! Pequenos círculos no centro dos olhos formando as pupilas! E é claro, o caule! Vamos contornar com um preto escuro na borda! Adorável! Vamos usar o amarelo para o centro da nossa flor! Nós estamos usando tinta, mas você pode usar giz de cera, caneta, canetinhas, lápis, o que você preferir! Você sabia que há diferentes pinturas? Dependendo do tipo de material que você usar! Você está pintando com papel? Você está pintando num quadro? Talvez no caderno? Um lindo, amarelo e solarado usando um pincel fino! Porque queremos pintar ao redor das bordas e manter dentro do desenho! Nós queremos ficar dentro deles! Tenha cuidado ao redor da boca e dos olhos! E se mantenha dentro do grande centro! Você está indo bem! Continue! Você gosta de flores? Qual é o seu tipo de flor favorita? Eu amo girassóis! Eles são tão brilhantes! E eu amo como elas giram em direção ao sol! E dormem à noite! Elas são muito altas também! Isso não é demais? Estamos quase acabando! Pronto! Vamos usar o rosa para as pétalas! Novamente! Tome cuidado ao redor da borda, perto da linha preta! Você pode usar o pincel para pintar, porque assim você não vai borrar o seu desenho para fora! Uma boa técnica é pintar primeiro as bordas! Para que você possa pintar livremente dentro dela! E assim você fará um bom trabalho! Vamos fazer a outra! Se você quiser, você pode fazer uma flor arco-íris! Pintando cada pétala com diferentes cores! Se você desenhar pequenas pétalas dentro das grandes pétalas, cada uma poderá ter uma cor diferente de pétalas! Não seria ótimo? Veja! Essa florzinha está me observando pintá-la! Lá 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 lá! Turu 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 turu! A primavera está aqui, amigos! Isso não é emocionante? Em que tipo de lugar podemos encontrar uma flor? Vamos pensar! Hum... Você tem um jardim? Talvez no seu jardim! Talvez na grama verde do lado da estrada! E que tal na floresta? Talvez lá no meio! Nós talvez possamos encontrar flores no meio das montanhas! O que você acha? É isso! Continue pintando! Nós ainda temos mais pétalas para pintar! Ótimo! Se você quiser a cor ainda mais forte, pinte e deixe secar! E depois pinte novamente por cima! Assim como fazemos com esmalte de unhas! Uma flor pra você, uma flor para mim, eu gosto de rosa assim como ela pode ser! Mas você pode escolher uma cor que você goste para pintar a sua flor todas as noites! Eu amo minha flor! Sim, eu amo! Eu quero que você também a ame! Pintar é divertido! Pintar é divertido! Eba! Nós pintamos as pétalas! Bom trabalho, pessoal! É hora do caule! Vamos pintar de verde, é claro! Você pode desenhar algumas folhas se quiser também! Talvez uma grama! Uma flor! Você conseguiu! Muito bem! Nós desenhamos e pintamos uma flor! Ei! Como vocês estão hoje? Olha o nosso camelo! Vamos desenhar um deserto, crianças! Vamos começar desenhando o camelo! Com uma grande corcova em suas costas! Então nós iremos desenhar as suas pernas uma a uma desta forma! Você alguma vez já foi para o deserto? Ah, eu já fui! E é super quente! E muito seco! Esses camelos são ótimos porque eles conseguem ficar sem beber água por muito tempo! Vamos desenhar os olhos, as orelhas e as patas! E a sela? A sela com algumas listras! Um, dois, três, quatro, cinco! Agora vamos desenhar o deserto e seus arredores! Vamos desenhar algumas pedras aqui e ali! Algumas pirâmides no fundo! Talvez uma palmeira! Uma longa e linda palmeira! Linhas horizontais! De onde os camelos são? Talvez do Egito? Acho que sim, por causa das pirâmides, não é mesmo? Aliás, existem várias pirâmides ao redor do mundo, você sabia disso? Mas esses definitivamente são do Egito! Cinco lindos zigue-zagues nas folhas da nossa palmeira! Com a linha que vem e vai entre elas! Com algumas de tamanhos um pouco diferentes entre elas, nos dá uma boa perspectiva das nossas palmeiras! Agora eu vou desenhar o sol quente, quente, quente! Com os raios ao redor! Uau! Pronto para pintar! Vamos começar com a areia, com a cor amarelo claro! Pintando a parte do meio do chão! Pintando ao redor das formas ovais que desenhamos! Isso aí está fazendo um ótimo trabalho! Continue! Ao redor das linhas pretas, de um lado para o outro! Como nós podemos ter deserto no mundo? Você consegue imaginar? Eu sei que existem também na África! E definitivamente também na América! E que tal? Na Austrália! Existem vários desertos na Austrália! De fato, a maior parte da Austrália é um deserto! Mas a maioria das pessoas moram ao redor! Eles moram perto do mar, a maioria! Mas com um monte de deserto no meio! E que tal? O Paquistão! E a Índia! Definitivamente tem desertos lá! Vamos pintar ao redor desses formatos ovais! E lá vamos nós! Essa é uma grande parte para pintar! E o resto é fácil! Fácil, fácil! Quase pronto! E é isso aí! Continue! E... Pronto! Ótimo! Vamos pegar o marrom mais escuro para as pedras! Lindo! E vamos lá! E esta outra cor para as pirâmides! Com um tom de marrom diferente! Você percebe que usando diferentes tons de cores parecidas dá um efeito interessante! Verde brilhante para a nossa base da palmeira e para as folhas! Pintando com cuidado dentro delas! Quantas folhas nós devemos pintar? Vamos contá-las! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco! Isso mesmo! Muito bem! Cinco folhas! Agora com o marrom escuro para o tronco da palmeira! Linda pintura! Entre as linhas! Perfeito! E com o amarelo para o nosso sol! O nosso quente, quente sol amarelo! Agora vamos usar a cor pêssego no nosso camelo! É quase um rosé gold, não é mesmo? Que cor maravilhosa! Pinte com cuidado ao redor das linhas! Ao redor das pernas! Isso mesmo! Está indo muito bem! Bom trabalho! Nós já estamos quase acabando! Vamos finalizar as patas... Até o pescoço... Você já andou de camelo? Ah, eu já! Foi maravilhoso! Eles são tão lindos! Cuidado ao pintar ao redor dos olhos! Com o roxo, pintaremos a corcova do camelo! E com o marrom, a ponta do seu rabo! E as orelhas dele! E não esqueça do nariz! Vou pintar alguns detalhes de amarelo e as listras também! E vamos pintar com o rosa! O rosa para a segunda linha! E o verde a seguir! E o próximo, o verde, para a terceira linha! E para os outros detalhes! E com o vermelho, para a nossa última linha! Uhul! Um maravilhoso e brilhante e colorido camelo no meio do deserto! Olha isso! Hey, hey, amigos! Hey, hey, roar! Este é o dinossauro molenga! Vamos desenhar uns corações para os seus óculos! Isso mesmo! É tão legal ter um óculos no formato de corações! Ele é super eletrizante! Vamos desenhar o formato do rosto e do queixo! E não se esqueça do nariz e da boca, é claro! Oh, ele é feliz! Com alguns dentes, sim! Nós iremos desenhar a sua garganta! Sim! E desenhar suas mãos! E os detalhes da palma de sua mão! Barriga redonda! E a outra mão! Ele tem uma grande e linda mão! Nós iremos desenhar alguns dedos de dinossauro! Sim! Olha isso! Dedos de dinossauro legal! Não se esqueça do rabo! E da estrela! Porque ele é uma estrela do rock! Então nós precisamos de várias estrelas ao redor do dinossauro! Ei, você tem um brinquedo favorito? Ou um boneco, talvez? Sim, eu também! Eu adorava a minha boneca quando eu era uma garotinha! Certo! Pronto para pintar! Vamos começar com o vermelho vibrante nas lentes dos óculos! Sim! Fantástico! E o azul a seguir! O azul ao redor dos corações fica realmente bem legal! E nós usaremos o amarelo agora! Nós iremos pintar as mãos do dinossauro! E os braços! E obviamente o seu corpo! Vamos pintar toda a parte de dentro do dinossauro de um lado para o outro! Entre as linhas por todo lado! Ah, isso faz cócegas! Ele sente muitas cócegas, sabia? Ele sente cócegas quando pintamos sua barriga, então temos que ser bem cuidadosos! Vamos pintar a segunda mão agora! Bem nos seus dedos! E vamos pintar a sua cabeça agora ao redor dos seus óculos! Pintando a sua bochecha e o seu queixo! Oh sim, o queixo do dinossauro! Oh sim, ele pode fazer um rock'n'roll! Pintando a outra bochecha e o seu nariz! Ao redor do seu nariz oval com muito cuidado! Ah sim, continue entre as linhas! Bem, agora o rosa! Vamos pintar o nariz de rosa e a barriga também! Olha isso, está muito legal, não é mesmo? Amarelo brilhante e o brilhante rosa! Uau, eu simplesmente amei! Eba, vamos usar o dourado agora! Vamos usar o lindo dourado na sua cauda! Sim! O dinossauro com seu rabo dourado! E agora que tal o prata? E por que não dentes pratas? E o vermelho novamente para a sua língua! Isso mesmo, você acertou! Nós usaremos o pêssego rosado para dentro da sua boca! E agora com o marrom iremos pintar os seus pés! Pintando ao redor dos dedos! Pintando ao redor deste outro lado! E com o marrom escuro pintaremos as unhas! Sim! E teremos unhas marrons legais! Ótimo! Vamos pintar as estrelas com o verde! Uau! Uau, isso é tão legal! Com o rosa, paras do lado dele! E a seguir que tal o azul? Para combinar com os óculos! Você pode escolher qualquer cor que gostar! Nós amamos misturar e combinar! E aqui nós temos... Um lindo dinossauro molenga! Eba! Ai, tão fofo! Ei, crianças! Hoje nós iremos desenhar e pintar algumas emoções! Isso mesmo! Nós iremos desenhar seis rostos diferentes! Vamos ver se você consegue adivinhar qual é qual! É muito fácil de fazer! Cada um é um simples círculo! Nós vamos usar olhos ovais! Exceto no primeiro que colocamos óculos nele! As bocas são feitas em diferentes formas dependendo de suas emoções! Olhos para cima ou para baixo! Curvados ou retos! Neste aqui a boca está aberta! E neste último ele tem o olho aberto e o outro fechado! E a língua para fora! Pronto! Hora de pintar! Começando com o verde! Qual emoção você acha que esse pode ser? Você acha que é a tristeza? Não! Raiva? Não! Talvez... Bobo? Não! Acho que não! E que tal... Feliz! O que você acha? Parece bem feliz para mim! Vamos pintar a boca de preto! Pronto! Vamos usar o laranja para o próximo! E agora, qual emoção pode ser esse aqui? Ele definitivamente não parece estar feliz! A sua boca está para baixo! Eu acho que ele está um pouco assustado! O que você acha? O que você acha? Preto para a boca! O próximo pode ser azul! Agora este aqui! Tem as sobrancelhas separadas! A sua boca está para baixo! Você alguma vez já ouviu essa frase? Eu estou um pouco azul hoje! Bem... Este aqui é azul porque ele está triste! Oh... Vermelho para o outro! Você já viu alguém vermelho? Que tipo de coisas deixa o seu rosto vermelho? Você fica vermelho quando está embaraçado ou com vergonha? Eu acho que este aqui está bravo! Preto para a boca Amarelo para o outro Olhos bem abertos Boca bem aberta também Que emoção pode ser essa aqui? Feliz? Não Bravo? Não E que tal surpreso? Sim! Preto para a boca E por último, mas não menos importante Vamos usar o roxo a minha cor favorita Agora este rosto está super atrevido Um olho está fechado Como se ele estivesse piscando para mim Com a língua para fora Atrevido Eu acho que este daqui Está se sentindo definitivamente bobo Língua vermelha E finalmente a boca Um pouco de branco para dar um pouco de brilho para cada um de nossos rostos Qual deles é o seu favorito? E pronto! Seis diferentes emoções Feliz Assustado Triste Bravo Surpreso E engraçado Qual deles você está se sentindo hoje? Oi crianças! Hoje nós iremos te mostrar como desenhar e pintar um caminhão basculante brilhante! Isso mesmo! Começaremos desenhando alguns círculos pequeno, médio e grande Unindo um ao outro Grande Médio Pequeno Vamos fazer o contorno A parte da frente com linha dupla Uma lâmpada na frente E uma janela E nós iremos desenhar o resto do caminhão Faremos diversos formatos Triângulos, quadriláteros, retângulos, quadrados, círculos, borda, dubla também Desta forma E algumas barras verticais Passando pelo meio Veja quantos formatos nós podemos fazer Um arco-íris em cima Excelente! Hora de pintar Começando com o verde para os pneus Sim! Nós amamos essa cor relaxante As duas rodas com a mesma cor Ótimo! Agora com o vermelho para o meio da roda E o amarelo para o meio Uau! Brilhante! Vamos usar o marrom brilhante para a parte de baixo do caminhão Tenha cuidado ao pintar ao redor das linhas E... pronto! Tampam! E mais amarelo para a nossa linda janela E o farol Isso aí! E as barras E o meio do arco-íris A seguir usaremos o roxo! Vamos pintar entre as barras amarelas nos formatos retangulares E o triângulo com o rosa Nós gostamos de misturar o rosa com o roxo e o amarelo Fica tão brilhante! Isso! E a frente Vamos usar o turquesa para a nossa janela E o prata Para colorir o meio do nosso arco-íris E a parte da frente da janela E vermelho Para a borda da janela E a última parte do nosso arco-íris E finalmente usaremos a cor bronze Uhuuu! Absolutamente é um lindo caminhão basculante brilhante! Olha só! Ele está muito lindo! Para ver mais Se inscreva no canal Arte Fácil 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 Arte Fácil